Passou mais meia hora e vamos ver que tom temos o tom a seguir na segunda meada de lã. Vou libertá-la de líquenes, que assim ainda vão cumprir o resto da sua missão. E temos um tom já mais forte. É muito bonito fazer uma escala. Eu pus três meadas, mas poderemos pôr muitas mais e fazer este procedimento. Isto funciona por tempo de contacto. Introduzimos todas em simultâneo e as que ficam mais tempo em decocção ficam com o tom mais profundo. Depois convém, enquanto a lã está ainda molhada, os líquenes ainda estão molinhos, podemos fazer, extrair este excesso, porque eles depois de secos agarram-se à lã e é muito difícil, torna-se difícil tirá-los. Ficam sempre depois partículas. Agora vamos aguardar mais meia hora. Então, passou mais uma meia hora sobre esta decocção e vamos retirar a última e a terceira meada de lã. Já temos um tom que está aí muito mais intenso e se tivéssemos mais meadas de lã, ainda poderíamos, mais outra ainda, ou duas, ainda poderíamos ter tons mais intensos. Para retirar eficazmente todos os líquenes que estão agarrados à lã, o ideal, nós não podemos fazer isso aqui dentro, mas o ideal é ir para um quintal, um terreno. Quem não tiver quintal pode pôr isto tudo dentro de um saco, ir para o campo, faz um passeio. Eu não posso aqui exemplificar, mas imaginam que pego aqui, no extremo desta meada, prometo que não vou fazer isto aqui, mas centrifugar, andar à volta, assim com bastante energia, sai tudo. Acreditem que saem estas partículas todas, enquanto a lã ainda estiver molhada, saem. Depois de seco é um bocadinho mais difícil, não é impossível, mas é preciso andar aqui a depenicar. Então temos três tons muito bonitos que estes líquenes nos ofereceram. Sem grandes, não é preciso mais nada, senão há água ali, quem vê lá.